Bombeiros militares do 10º Batalhão de Santa Catarina foram homenageados pela Assembleia Legislativa na quarta-feira, 14 de julho. Os sargentos Evandro Botelho e Wilson de Espíndola receberam uma moção de aplauso das mãos do deputado Coronel Mossellin, em consideração ao ato de coragem praticado no dia 30 de junho de 2021. Na ocasião, os bombeiros imobilizaram um homem armado que tentava assaltar uma loja de celulares ao lado do corpo de bombeiros no município de Palhoça. Então a gente fez essa moção, que é uma moção realmente que eles colocaram a vida deles em risco em prol da segurança dos seus semelhantes e das pessoas de bem. Então nada mais do que fazer esse reconhecimento pela Assembleia Legislativa, pela ação heroica desses dois profissionais do corpo de bombeiros, deixar bem claro que eles não trabalham armados, trabalham desarmados e mesmo assim conseguiram fazer essa ação. Os bombeiros recordaram o momento quando desarmados conseguiram neutralizar o jovem, que portava uma pistola em frente ao estacionamento do quartel. No começo ele foi difícil, depois se tornou muito mais difícil ainda, porque é um rapaz de 20 anos, um rapaz forte, então ele queria de qualquer jeito se desvencilhar de nós ali e do outro. E o fato é que ele está armado. Vocês imaginam que a gente não consegue fazer essa mobilização dele, ele pega a arma ali e podia disparar em mim, no sargento ou em alguém outro ali do quartel. Então foi bem complicada a situação, bem complicado mesmo. Mas felizmente a gente conseguiu ter isso nessa nossa missão de salvar vidas. Graças a Deus deu tudo certo, tanto para o empresário como para nós. Após esse incidente chamamos a polícia militar, então eles estiveram no quartel, até bastante viaturas para dar apoio e tomar as providências cabíveis.